Quinta ao Vivo Muito interessante Hoje Deus está trazendo algo bem prático Bem em momento Eu creio que é bem atual Hoje o povo em si Está sendo muito atormentado Em função até Da pandemia Eu vejo assim Hoje Os meios tradicionais de comunicação Sendo usados para liberar muito tormento No povo E hoje o Quinta ao Vivo Através Dessa TV iluminada Abençoada Do Senhor TV Menorá Proporcionando luz E paz Através desse compartilhar Da vida do irmão E das ações Da vida prática Da igreja Que é a proposta de Deus Para as nossas vidas Irmãos Nós comentamos ali No início e no finalzinho do bloco Sobre a questão da esposa Do casamento E aqui Em Gênesis 2, 18 Está escrito Vamos repetir junto Disse mais o Senhor Deus Disse mais o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Não é bom que o homem esteja só Faliei uma auxiliadora Faliei uma auxiliadora Que ele seja idôneo Que ele seja idôneo Amém Então deixa eu compartilhar um pouquinho Porque não é bom que o homem esteja só Então como que o casamento vai Aquela pessoa a mais Vai gerar problema Porque às vezes a pessoa Nossa eu tenho que pagar conta Porque agora eu tenho esposa Eu tenho família e tal Aqueles pensamentos que vem De ansiedade Enfim né Legal O que Deus fala sobre isso né irmão E como é que está sendo Na tua vida prática Certo irmão Sabe que era algo Que eu sempre Quis né Eu sempre sofri muito Por estar sozinho Assim Mas no momento Assim que eu Ah Deus Então vou ficar solteiro Até o Senhor voltar Não vou Não vou casar Então amém Teu propósito Isso Deus o Senhor trouxe né A Natália então Quando Quando larguei né Tipo assim né Da força do homem né Tá Deus Então é assim Amém né Como eu falei antes né Vou aceitar as coisas A gente aprende a aceitar Então a gente tem que aprender né A viver contente E o casamento assim Eu li aquela palavra que diz né Que Cristo né Que o homem tem que amar a mulher Assim como Cristo Amou a igreja Amou a igreja E morreu por ela É Essa eu li bastante também Então Quando a Natália a gente decidiu casar né Eu fui lá pra Efésios 5 né Que os nossos ouvintes podem ler lá Mas eu não olhei os versículos né Que era pra Pra mulher né Eu li os meus Amém Atenção maridos Vamos ler os versículos Que é pra nós Tem dois versículos lá A gente sempre lê os versículos Que é pra esposa né No esposa e modelação No livro né Da Editora Vento Sul Que eu indico também pros irmãos Eu fui ler As necessidades da mulher Não a do homem Né Mas isso não quer dizer Que eu tô perfeito hoje A Natália tá ali né Logo ela levanta o dedo né Só não pede a nota É Que nem o irmão Sérgio falou né É Mas eu vi que era assim E vendo as pregações né A palavra né A gente ouve que a gente Entra no casamento Pra se doar É Pra fazer o outro feliz Então eu Tive isso no coração Assim Hoje eu vejo muitas vezes né Que Por muitas vezes talvez A gente briga né A gente discute né Faz parte do relacionamento Mas o Senhor fala Que tem que perdoar Que tem que amar Que tem que aceitar Então Porque eu sempre tive Muita justiça própria né Eu sempre fui de apontar erros E me defender assim Mas o Senhor me fez Mudar né E parar de me defender Ou parar de acusar E aceitar Então eu tenho muitos pecados Muitas fraquezas A Natália tem as delas Mas a gente tá aprendendo A aceitar A conviver Né E o Senhor manda perdoar né O Senhor manda ir lá Amar Então se Cristo né Amou a igreja né E se entregou por ela Isso é muito forte Amém Então o Senhor quer que o marido Ame muito a mulher Mas o amar né Ah eu amo muito Mas o amar né É amar muito É cuidar muito É servir muito É se preocupar muito Amém É se preocupar né Que Que ela é mais frágil né Não é mais fraca É mais frágil E é mais sentimental né A gente É mais duro né Infelizmente Então Mas é uma bênção assim irmão Aprender A amar Aprender a perdoar Aprender a conviver junto A fazer as coisas junto Assim E a gente Graças a Deus A gente se entende muito assim Porque a gente tinha se visto Duas vezes Dez minutos Antes de casar A gente não tinha um relacionamento Uma convivência Casar por fé né Sim A gente conversava por telefone né Então E duas vezes Em dois encontros E quando a gente casou E assim Duas semanas Parecia que a gente convivia Há muito tempo né Porque o senhor fez ali né O senhor permitiu E o senhor tinha um propósito né Com a gente Eu creio muito né Tanto que o senhor nos chamou assim Pra missão Então o senhor permitiu a gente Se unir Mas então ter Dentro assim né Que ela tem necessidades E que ela tem fraquezas Amém E que ela tem pecados Eu preciso aceitar E que eu não preciso Cada vez que ela erra O que ela fala Algo que eu não gosto Eu não preciso já discutir Sim Eu não preciso ouvir Já retrucar Eu não preciso Já dizer Ah mas tu é assim Ah mas tu faz isso Não Eu tenho que aprender a ouvir E orar A gente tem que O marido tem que também Orar pela esposa né Porque ela vai ter pecados Vai ter fraquezas Amém E as mulheres falam coisas né Que a gente não gosta na casa né Às vezes murmuram Ou reclamam né Ou cobram né E a gente fala que elas não gostam também né É É verdade Isso que a gente tem que aprender A ouvir Tem que aprender a ouvir quieto Olha como Jesus Quanta coisa Jesus ouvia Quanta coisa José ouviu E continuou né E foi humilde E às vezes desce né Meio quadrado assim Amém Mas libera o perdão E abençoa Amém Então e o senhor Como eu falei lá no comecinho das memórias A gente já discutiu várias vezes Mas o inimigo não me traz E eu não fico pensando Naquilo que a gente brigou Naquilo que ela deixou de fazer Ou naquilo que ela me ofendeu um dia Amém Eu lembro daquilo Das coisas boas Dos momentos bons juntos Nas coisas que a gente Faz como casado naturalmente Ou no senhor Ou num grupo Ou na igreja Então a gente tem que parar De lembrar das coisas ruins De pensar Então eu lembro Daquilo que a gente convive Das coisas boas As discussões Vai fazer parte A gente tem que aprender a perdoar Tem que aprender a aceitar Então eu aprendi A aceitar assim Como ela é Com várias qualidades Com defeitos Amém Então a gente tem que ter Ter esse amor E ter essa mansidão Assim de De aceitar Porque no cônjuge Ele vai fazer Coisas que tu não gosta Ele vai falar Coisas que tu não gosta Ele vai ter um jeito Normalmente né irmão O senhor une os casais Que são De temperamentos diferentes Pra isso Amém Não é pra Pra um quebrar o outro Ajudar a quebrar Na verdade sim É pra um quebrar o outro Mas Não é pra Pra gente quebrar a pessoa Com palavras Ou pra gente fazer A pessoa mudar Não eu preciso mudar É pra mim mudar Não pra outra pessoa mudar Preciso ver primeiro Primeiro eu Então ter essa fé assim De que o senhor vai nos suprir Que o senhor vai nos tentar Que as misericórdias Do senhor se renovam A cada manhã Então tem muito isso Hoje a gente discutiu Hoje Foi meio pesado A gente vai orar de noite E amanhã O senhor vai estar conosco E é um novo dia Amém Então eu não fico mais trazendo Coisas de ontem De ontem, de ontem, de semana passada Em nome de Jesus E ter essa fé assim Do senhor né Que o senhor vai Guardar o nosso casamento Amém Que o senhor nos uniu E eu Bah Deus Me ajuda Eu peço muita ajuda Pro senhor Senhor me dá paciência Me dá mansidão Me ajuda a amar Me ajuda a perdoar Porque eu de mim não consigo Se eu deixar Da minha vontade A gente não consegue né Irmão Perdoar Amar Se humilde Ser manso Mas a gente olhar Pra palavra Olhar pro senhor A gente consegue Amém O senhor faz a gente conseguir Então é uma bênção Sim irmão Eu sou muito feliz Posso dizer assim Porque tem muitas bênçãos Muitas coisas boas A gente É parecido em muita coisa A gente faz muita coisa Junto assim Ela tá se declarando Aqui já E glória a Deus Manda um beijo Pra irmã já Amo né Naturalmente né Naturalmente amo muito E também né Como irmã Que a gente tem que olhar Primeiro pra isso né Que é uma irmã em Cristo Mas irmão Não tem essa preocupação Sabe que Quando Deus fala ali né Deus ia nos trazer Uma auxiliadora né E a gente precisa olhar Pra essa palavra E pedir sabedoria Pra Deus né Do que é né Essa auxiliadora né Então veja que Até no processo De desenvolvimento né As irmãs também Estão sendo usadas né Pro nosso crescimento espiritual Pra que a gente venha Aplicar a cruz de Cristo Né No nosso dia a dia Né Que é como você falou né Por exemplo Liberar o amor de Cristo Então as circunstâncias vêm né Então tá sendo uma ferramenta Na mão de Deus Pra que eu possa liberar o amor Naquela circunstância E não é uma patada né Um julgamento Uma pedrada né Como o velho homem Se levanta Sendo reativo né Enfim Carnal Não né Então a gente precisa realmente Observar que Deus levanta Como o irmão falou né É Um temperamento diferente Né O O Liberar o amor também Né Né A gente Muitas vezes pensa em amor Pensa em afeto Né Pensa na Na questão da alma O amor almático Né Muito mais do que isso né O casamento realmente é uma oportunidade É uma bênção né Pra Todas as famílias Né Nós temos que realmente nos alegrar De De poder ter Uma Um cônjuge Né Na mão de Deus Né Porque nós temos que confiar que tudo tá na mão de Deus E nós Como 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 maridos Né Realmente precisamos aprender a amar Né Ou Ou liberar o amor de Cristo Né Aquele que ama Né Que é O espírito que tá em nós O papo tá muito bom irmãos Realmente foi hoje um dia de muita reflexão Né A gente teve aí uma Uma questão bem Bem abrangente aí na Na vida prática Nosso dia a dia Né Pode ser que eu sou um fã do programa Né Então Imaginava Não Eu posso ser pra assistir Mas entrevistado Nunca vou ser Né Por mais que O irmão já Já foi na nossa casa Lá em Birubá Né Como a gente compartilhava Mas algo assim Quero deixar assim Irmãos Que É necessário a gente Compartilhar a fraqueza A gente Pedir ajuda A gente botar pra fora Como eu falei E hoje eu vejo assim Até A Natália brinca Né Não me expõe Né Tipo assim Porque eu Hoje eu Como A gente tem que mostrar A prática Porque vir aqui pregar Né É fácil Né Tá Já conheço um pouco a palavra Num grupo Lá e pregar Né É bem fácil Mas O senhor tem me falado assim Eu falo muito de mim assim Né Quando eu tô compartilhando Ali regando Do que eu era Do que eu sou ainda Os pecados que eu tenho ainda Amém Porque é isso que vai fazer Né As pessoas crescerem em vida Que vê que tem pessoas Que também tem os mesmos pecados As mesmas dificuldades As mesmas fraquezas Então a gente tem que Compartilhar as fraquezas A gente tem que expor assim E o senhor me venceu nisso Assim né Graças a Deus Assim né Então hoje Eu compartilho né Os pecados As fraquezas assim né Peço ajuda Exponho assim né Porque é necessário Glória a Deus Pra gente se liberto né Pra gente tá livre Dessas coisas que nos prendem Desses sentimentos né Que nos prendem Então eu compartilho bastante Nas experiências que eu tive Assim no senhor né Das coisas Tantas coisas erradas né Eu compartilho Pros irmãos não fazerem também Porque eu tive a experiência né De ser duro De ser orgulhoso De ser um religioso De ser legalista Então eu compartilho Essas coisas também Pros irmãos não serem Pros irmãos não caírem Não sofrerem por coisas Não passarem por aquilo que Que eu passei Amém Então a gente tem que Expor assim Não só pregar Falar né Mostrar que tem conhecimento Então A gente precisa né Mostrar a prática né De O que que fez né Pra Pro senhor curar né Tal coisa O que fez pro senhor libertar do medo O que fez pro senhor libertar da depressão Como fez pra começar a orar Né Como fez pro senhor começar né A ti De tudo teu Né Tipo eu né Era ali um Um membro ali né Que frequentava grupo né Não fazia nada Pra depois de anos né Por misericórdia Não sendo bom né Coordenar Liderar um grupo né Então o que que o senhor fez O quanto o senhor teve que trabalhar no vaso né Que não é do dia pra noite Tem uns que é mais rápido Talvez são mais sensíveis Então agradeço assim muito a participação Irmão Que Que possa ter edificado né Que em nome de Jesus né Edifique um ouvinte né Que os irmãos possam pegar Essa prática De ir Pra Editora Vento Sul De ir pra TV Menorá Porque a mesa que o senhor nos deu Ela é abundante É perfeita né Espaço verdejante Que o senhor nos deu Não tem fim né A gente pode escolher Como se alimentar Da forma que a gente gosta Que a gente prefere Pra gente ir pra mesa Que eu tenho certeza Que Deus tem uma obra Com cada um E que os irmãos possam se dispor assim Ao senhor né Tá sensível Leve ao vento E E aceitar Aceitar as coisas boas Mas também aceitar As coisas que não são tão boas Pra carne Porque No momento que a gente aceita É mais fácil A obra é mais rápida No momento que a gente aceita Porque quanto mais Mais duro eu sou Mais eu vou sofrer Maior é a tribulação E maior é o quebrantamento Então quando a gente aceita Quando a gente se alegra Deus faz e faz rápido E quando vê Já passou Amém E tu viu que não foi tão duro Então agradeço muito A participação Irmão Que Deus continue Abençoando muito né Irmão A família Esse programa Que em nome de Jesus né Deus possa prosperar muito Esse programa aí Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Lembre de acessar TV menorá .com.br E seja você também Um assinante Da TV menorá E possa desfrutar De mais de 3 mil mensagens Tanto em vídeo Como em áudios Como hoje mesmo O Bruno compartilhou aqui De como ele também Usou essa ferramenta Da TV por assinatura Que foi justamente Através dos vídeos 10 vídeos disso 10 vídeos daquilo 2 vídeos daquilo Que a gente possa né Ter essa disciplina também Não só Na hora do aperto Mas que a gente possa Seguir aí Se alimentando Com alegria né Tomando as refeições Com alegria Como tá escrito lá No provérbios Atos 2 né Atos 2 Atos 2.46 Atos 2.46 Fala Da alegria Então que a gente possa Realmente de casa em casa Estar desfrutando disso né Tomando as refeições Que a gente possa discernir isso De estar na mesa Com alegria E se alimentando Em nome de Jesus E que o senhor Complete a boa obra Que ele começou Na vida de todos os irmãos Deus abençoe a todos Graças e paz Quinta ao vivo